Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E gente, hoje eu vou tá jogando pela primeira vez CS, mano. Eu só joguei naquele antigão lá que matava as galinhas, mas eu nunca joguei esse que é o Counter Strike Global Offensive. Mas eu decidi testar e ver o que vai dar. Então se tu gosta de CS, quer que eu faça baguncinha, comenta aí, mano. Vai ser minha primeira experiência, então não sei como é que vai ser, se eu vou ser noob, se eu vou omitar. Então não sei, não sei, mano. Não sei, eu não joguei nenhuma partida. Uma partida, beleza, né? Enfim, galera. Então bora pro jogo. Vou tirar a musiquinha, deixar só o joguinho mais do CS e vamos lá, né, mano? Bora lá. Já estamos aqui, mano. Deixa eu me preparar aqui, ó. E deixa seu like, gente. A gente tá chegando aos 30 mil, então bora lá. Enfim, mano, eu não sei, mano. É jogar casual Team Deathmatch. Qual é a diferença aqui, meu Deus do céu? Eu acho que é isso, galera. Não sei, mano. Não sei. Deixa o like. Tem que dar bom, mano. Tem que dar bom. Pelo amor de Deus. Ih, meu Deus do céu. Mata, mata. Use a audição. Ai, meu Deus. Onde é que atira? Gente, onde é que atira aqui, gente? Ai, meu Deus. B. Abre o menu. Não consigo abrir o menu. Caraca. Caraca, mano. Eu morri. Eu nem sabia de nada, gente. Eu quero uma... Eu quero... Meu Deus, uma metralhadora, submetralhadora. Não sei. O que eu tô fazendo, mano? Não. Eu não quero... Que que... Ô, mano. Isso não vale, velho. Ai, papai. Matei, mano. Eu nem sei quem. Não sei como. Ô, desgrilo, mano. Ô, gente. Eu nem tô escolhendo a minha arma, mano. Cê é louco? Ô, é normal isso? Meu Deus. Eita, tomei shotgun na cara, velho. Mano. Pega essa aqui. Essa aqui parece ser pro, mano. Ai, papai. Recarrega, fio. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Ah, mano. O cara chegou com shotgun. Shetgun, mano. Não é possível, gente. Comenta aí se... Eita, matei uma galinha, mano. Matei. Eu matei. Meu Deus. Tem alguém ali? Não tem ninguém ali. Meu Deus. Não fui eu que matei. Não fui eu que matei. Caraca, mano. Os caras... Como é que os caras fazem isso, meu? Eita. Animigo agachadinho, é? Ai, papai. Não sei como é que eu tô fazendo isso, gente. Eu juro que eu não sei, mano. Mano, eu tô concentradaço, mano. Tem umas galinhas ali, mano. Alerta. Ai, papai. Matei. Como é que eu fiz? Mano, desgraça. Mano, eu peguei. Eita. Os caras não têm dó de mim, mano. Ai, corre. Eita, mano. Não deu. Tava com dois. Tava com dois, gente. Galera, vai deixando muito like, mano. Eu morri. Mano, eu morri. Cara, eu me... Eu me matei, velho. Caraca, gente. Ai, meu Deus. Eu matei dois. Caraca, mano. Como é que eu fiz isso? Vai na pistola. Vem na faca. Ah, ah. Mano do céu. Eu não quis vir na faca, mano. O cara não quis vir na faca. Cê é louco. Como é que eu faço isso? Mano, eu tô com uma sniper, velho. Eita, corre, Rafael. Ai, meu Deus. Mano, o cara me matou com um cachorrinho, velho. Agora eu só tô com uma arma, mano. Tá de sacanagem. Ah! Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus. Mano, o cara joga há cinco anos, velho. Ah, mano. Puxa vida, cara. Eu renasci no meio no... Oh, é sacanagem comigo, né? Ah, babá. Ah, mano. Oh, os caras tão muito pró, gente. Galera, deixa muito like aí, mano. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Toma. Ah, eu sou um vingador agora, mano. Caraca, mano. Tá de sacanagem com a minha face, mano. Galera, o negócio aqui é insano, mano. Ah, moleque. Se mete com o... Plicky Bliders, mano. Se mete com o Plicky Bliders aqui, zentos. Eu tô com medo, mano. Ai, meu Deus. Que susto. Zentos. Eu sou muito ruim, mano. Ai, família. Na moral. Tá ótimo, né, mano? É isso. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado, galera. Então deixa muito like. Se inscreve no canal. Mano, se você gostou desse tipo de vídeo, comenta muito aí que a gente vai trazer de novo. Valeu, falou assim. Fui.